Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, estou trazendo para vocês um pouco mais sobre a TS-400 e a TL-1500, uma contra a outra aí, qual que é melhor, qual que você deve comprar, qual que é melhor que vai tocar seu som, vou estar explicando para vocês direitinho, dando minha opinião também, tá pessoal? Então acompanha esse vídeo que está bem interessante, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí rapidinho, vai estar me ajudando demais, deixa seu like no vídeo também, porque o vídeo está crescendo mais e mais, e aproveita e vai lá nos comentários, pessoal, me dá sua opinião também sobre esses módulos, qual que é melhor, qual que você tem, tá bom? Então é isso, pessoal, sem enrolação, bora para o vídeo? Então, galerinha, a gente está aqui hoje com dois módulos, né? Que muitas pessoas ficam na dúvida, né? Em qual pegar, se pega uma TS-400, se pega uma TL-1500, por eles serem bem parecidos e dá para usar em vários modelos de som aí, tá? Então vamos lá, vamos para os pontos aí positivos, negativos, qual que compensa pegar ou não. De início aqui, pessoal, tamanho, os dois são iguais, a mesma carcaça que um é feito, o outro também, tá? Então, para você que está na dúvida aí, ó, já fica isso. Pessoal, a TS-400, ela é bem usada aí para corneta, a gente usa muito para caixinha trio e tudo mais, porém, existe esse módulo aqui da TL-1500, não sei se você já conhece, que ele é muito top, ele é ideal, pessoal, para a caixa trio. Então, de início, eu falo para vocês o seguinte, você tem uma caixa trio, pega uma TL-1500, você quer usar uma caixa trio, mas depois quer melhorar o som e pegar um só para o grave, um separado, então pega a TS-400. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Pessoal, vamos lá. A TL-1500, ela tem aqui as ligações de energia, porém, ela tem um canal de subwoofer, que é só para o grave em 4 ohms, tá vendo? Então, para uma caixa trio é ideal, e também tem dois canais estéreos em 2 ohms, que normalmente a gente vai ligar aqui uma corneta e um tweeter, tá? A maioria das caixas a gente costuma usar assim, e ela é bem bacana por isso. Outro ponto positivo aqui da TL-1500, que ela tem a opção de você ligar por RCA ou por ligação de fio de áudio comum, aquelas saídas de áudio que a gente usa para o alto-flan de porta e tudo. Beleza? Porém, já a T-400, elas são 4 canais em estéreo, então ela dá para você ligar tudo. Normalmente a gente usa a T-400, a gente liga em 2 canais de estéreo em Britney para ligar o grave. Aqui, já na questão de ligação de RCA, ela só aceita RCA, tá? Então, isso aí já é um ponto que a se pensar, né? Dependendo do seu som, do seu projeto. E no crossover dele dá para você colocar aquele canal do alto-falante para tocar em LPF, que é só grave, né? Beleza. Aí você fala, então, os dois é a mesma coisa. Não, pessoal. Esse aqui foi criado especificamente por uma caixinha trio, um sonzinho mais de boa. Agora, se você tem a intenção de aumentar seu som, esse aqui é o TL-500, é para caixinha trio. E a T-400 também toca caixinha trio. Porém, normalmente a gente gosta de usar esse modo para trocar só cornetas e tudo mais. É o que a gente faz. Liga as cornetas tudo nele e coloca outro modo para grave. Então, isso vai ser de acordo com o que você tem de som, tá? Na minha opinião, eu, Alan, prefiro a TS-400, porque a TS-400 te possibilita pegar seu alto-falante de grave e ligar ele para sair só grave, sair médio, sair só voz. Dá para você fazer isso de boa, tá? Agora, já que no módulo da TL-1500, ela não te dá muita opção de regular. Já tem só o base-bost aqui, que vai regular o grave lá, só. Então, ela não dá para você regular nada na parte estéreo aqui e tudo mais. A questão que eu falo para vocês é a seguinte. Se você conseguir um preço melhor a TL-1500, pega ela, com certeza, se você tem uma caixinha trio. Agora, se a diferença for pequena, meu irmão, pode pegar a TS-400, que, na minha opinião, vai te dar uma qualidade de som melhor. Até que é som de potência mesmo, porque a TS-400, ela te dá 4 canais de 100 AMS, certo? Já a TL-1500, ela dá 200 AMS no subwoofer, fechou? Porém, cada canal aqui de estéreo é 95 AMS, tá? Então, querendo não, você já perde 10 AMS aí de potência. É pouco, mas na hora de tocar lá, ajuda bastante, tá, pessoal? Então, qual que é bom ou qual que é ruim? Vai depender do uso seu, tá? Faz o seguinte, deixa nos comentários para mim aí o que você tem de som, que eu vou dar a minha opinião. E também deixa nos comentários a sua opinião. Qual que você acha melhor? Qual que você acha pior? Minha opinião, igual eu falei para vocês, Tarampis TS-400, show de bola. A mais vendida do momento. Agora, se você vai tocar só uma caixinha trio mesmo, algo de boa, e aqui também te dá a opção de ligar sem ser de RCA, e também você liga só dois cabos aqui, também já funciona. Dois RCA's. Então, vai de você, tá? Então, é isso, pessoal. Estou deixando a minha opinião para vocês aqui. Eu também quero saber as suas, tá? Deixa nos comentários aí para a gente estar interagindo mais um com o outro, que é bem legal, né? A gente estar sabendo a opinião do amigo, minha, sua, que isso é show de bola. No canal aí, aproveitando, tem um vídeo de unboxing dessa TL-1500. Tem vídeo ensinando a instalar ela. Tem vídeo também da TS-400 Unbox, ensinando a instalar manual. Tem vídeo demais desses conteúdos da Tarampis aqui, tá, galera? Então, tá aí. É isso aí. Espero, talvez, ter tirado alguma dúvida de alguém aí. Se tiver tirado a dúvida de um, já tá show de bola, tá? A intenção do canal é ajudar um ou outro aí. Fechou, pessoal? Aproveita também e deixa nos comentários aí dicas de vídeos também, para a gente estar conhecendo um pouco mais um do outro. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tarampis TS-400 contra TL-1500. Então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, né? Tá aqui o módulo que eu prefiro, né? Igual eu falei para vocês. Espero ter te ajudado. Deixe nos comentários a sua opinião também, qual que você acha melhor para mim estar sabendo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado por você que ficou até o final. Tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus. Fica com Deus.